Vai chegar o dia das 6 com as duas. Eu não vou dar. Mas tem cobra. Hã? Tem cobra? Não, calma. Aí que tá. Não, é só, calma. Aí que tá. Ah, veio pro momento também. Só pra cumprir. Aí que tá. Ele vai vir cobrar. E eu não vou ir dar, gente. Mas se ele vai me cobrar, eu vou conversar com ele. Eu vou falar o seguinte, meu, o império tá sendo investigado. O império tá restaurado. O processo tá correndo. E eu vou ser conigente. E você... Eu não tenho dinheiro pra pagar advogados. E isso é corrupção passiva, né? O que nós fazemos é corrupção passiva. Nós somos passivos ao crime de corrupção. Não é tipo... Não dá, não. Ah, eu vou exonerar. Você vai exonerar? Tenho certeza que vai me exonerar. Mas vai me exonerar porque não está sendo putz do crime de corrupção com você. Pode me exonerar. Pode me exonerar. Porque hoje mesmo que eu saindo daqui, eu tô indo lá para baixo. Eu vou me exonerar. E eu que te segurei. Eu que te ajudei. Eu que te ajudei. Eu que te ajudei. Você tá me ajudando? Eu que te ajudei. Eu que te ajudei. Eu que te ajudei. Não, não segura não. Não segura não. Não me fala agora. Pode ir lá. Sai de uma matéria. Eu vou colocar uma coisa aqui. Calma, calma. Vai bem assim. Vai lá. Fica tranquila. Fala contigo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Acabou de encobrar com o cirurgião. O pior é você pegar uma revista e 4.900 reais lá. Na sua conta. E você saber que não é seu. E aqueles 4.900 reais, vai fazer uma fuda diferente. A puta velha. Do que as suas contas tem. Não é que tá com nada agradável. É um bom de vergonha de me entregar a vinheta pra ele. Eu nunca sei a hora que eu tenho que ir lá e levar. Eu leio o que que você soube. Mas ele não tem.